Fala galera, eu sou o Rafael Aiello e esse é mais um vídeo do Gordo Original. Hoje nós estamos aqui na minha casa porque vocês me pediram demais, 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 demais e eu vou provar pra vocês um novo Panetone Red Velvet da Offener. E aí, bora provar esse negócio então? Bora! Bom galera, é isso aí, a Offener lançou esse chocotone, Panetone, sei lá que tone que é, de Red Velvet, gente. Vocês me pediram demais, falaram, nossa, estou extremamente curioso pra saber se é gostoso, se é bom, se vale a pena e eu entendo o porquê. Esse aqui é um Panetone, galera, que custa 92 reais, então ele tem obrigação de ser maravilhoso, né? A Offener pegou uma tendência de mercado onde muitas coisas estão migrando aí pro Red Velvet, muita gente tá consumindo Red Velvet hoje em dia, popularizou-se aqui no Brasil e eles arriscaram fazer aí um Panetone de Red Velvet, que meu, só pela embalagem, maravilhoso, né? Mas vamos saber o que tem dentro pra ver se é bom realmente. Bora, vamos provar ele. Embalagem linda, 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 linda. Se fosse depender só dela, olha. Os caras pensaram até nisso, eles fizeram dois furinhos aqui pra ser tipo uma alça mesmo, tá? E acabou, você só põe pro lado, quer fechar? Fechou. Bora, vamos provar aqui então, vamos abrir ele. Meu, é difícil até pra abrir, tipo, parece um chocotone cofre. Olha isso. Ó, Offener, eu sei que vocês têm que armazenar o negócio, mas vocês fecharam de um jeito que é pra as pessoas não comerem. Pronto, agora vai. Vamos lá. Meu, põe uma música de striptease aí, por favor. Que lindo. Uau. Que lindo, que lindo, que lindo. Nossa, velho. É que é assim também, galera. O apelo Red Velvet é uma coisa já que, meu, ele foi feito pra ser bonito, né? Não é à toa que é o veludo vermelho, né? Ele é lindo mesmo. Mas, caraca, tá maravilhoso isso aqui. E esse chocotone aqui, galera, ele tem um quilo, tá? Um quilo. Nossa, vamos cortar isso aqui e vamos ver. Meu Deus, tô com dó de cortar ele. Vamos lá. Ah, a casquinha é meio durinha. Eu tava com medo aí, de quanto eu tava abrindo ele, eu melecar tudo o saco, mas não. Casquinha durinha dele. É grande, hein, meu? Nada. Ah. Ué. Você espera que isso aqui já seja vermelho, né? Seu esquisito. Agora sim! Cadê o recheio, hein, gente? Peraí, não cortei com muito fundo. Ah, tem sim, ó. Diferença. Essa fatia que eu cortei, galera, ela tava mais superficial, tá? Então ela não... Ah, tem sim, ó. Tem bastante recheio também, ó. Tá vendo? Eu já falei pra vocês que eu não sou tão fã, assim, nesses paletones trufados, recheados, etc. Mas a quantidade de recheio aqui tá ótima, tá maravilhosa. Bom, vamos comer isso aqui, né? Vamos lá. Hum... Uou! Uau! Completamente surpreendente. Por fora, você acha que ele vai vir vermelho, assim, ó. Pelo menos eu achei que deveria ser assim, né? Mas não. Mas dentro, ó, vai vir bem, né? Nossa, bem gostoso. Bem gostoso. Eu sou suspeito pra falar, galera. Eu sou suspeito pra falar, né? Eu sou suspeito pra falar, né? Maravilhoso. Não sei. Eu acho que é cream cheese. Não sei. Mas, ó, a textura é bem de trufa mesmo, tá, galera? Bem de trufa. Não sei se dá pra vocês verem aí. Galera, o red velvet, ele é um bolo que a massa dele tem uma porcentagem maior de cacau, bicarbonato, que é pra ele ficar com uma cor mais forte. O que eu tô achando aqui, que eu senti um pouco de falta, é de corante. Porque o red velvet vai com mais corante do que tem aqui, tá? Ele é bem vermelho mesmo. Talvez eles não tenham colocado o bicarbonato. Acho difícil não ter colocado, mas... Pode ser, porque o bicarbonato, ele dá uma acendida aí na cor, né? Dos bolos. É... Mas, indiscutivelmente, isso aqui é uma proposta 100% honesta. É muito bom, gostoso, lindo, maravilhoso. Eu sou obrigado a dar 10, galera. A Ofner arriscou. Eles falaram, vamos fazer um chocotone de red velvet. Eles fizeram e acertaram demais. Tá muito bom isso aqui, muito bonito. Você imagina você levar isso aqui pra uma festa. Você abrir no meio da festa, todo mundo vai e fala, nossa, o que é isso? Gente, isso aqui não é um chocotone, é um presente, gente. Olha que maravilhoso. Meu, show de bola. Parabéns, Of. Parabéns de verdade. Se possível, me patrocina um dia que eu vou adorar comer as suas gordices o tempo inteiro. Vocês sabem o que é mais louco? Ele, mesmo ele sendo um red velvet, tendo gosto de red velvet, ele também tem gosto de chocotone. Ele não perdeu a essência em si. Ele tem sabor de chocotone. É perceptível isso. Então, meu, parabéns, Ofner. De verdade, isso aí foi do caramba. Puta ideia de vocês. Inovação, divertido, bonito, maravilhoso. Gosto de chocotone, cara. Da hora. Merece o 10, com certeza. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Hoje nós estivemos aqui na minha cozinha provando esse chocotone red velvet aí da Ofner. Parabéns, Ofner. Do caramba, meu. Show de bola mesmo. Paguei um pau pra esse chocotone. Espero que vocês continuem reproduzindo ele aí em outros natais. Se não, tragam coisas melhores ainda que a gente vai ficar muito contente. Beleza? Então é isso, galera. Gostou desse vídeo? Vamos engordar esse like. Clica aí no like. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Não esquece de deixar um comentário legal aqui embaixo. Vai, comenta aí, meu. Fala alguma coisa comigo aí. Vamos bater papo. Não deixa de seguir a gente aqui, ó. Nas nossas redes sociais que estão aqui embaixo. E o mais importante. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal aí, pô. Clica no botãozinho vermelho que tem aí embaixo. Se inscreve no canal e vem pro Gordo Original. Beleza? Esse foi mais um vídeo do Gordo Original. A gente se vê então no próximo vídeo do Gordo Original.